Olá, malta! Eu sou a Paige. Eu sou a Frankie. E nós somos do Bizarre Vark. Hoje nós vamos fazer o desafio da plasticina. Neste chapéu há o nome de vários animais diferentes e temos 30 segundos para fazer esse animal. Preparar? Apostos? Vem! Eu vou só... Hoje vou pensar mais em abstrato. É um tubarão, mas não posso. Vem, isto não parece nada com um tubarão. Eu sou orgulhosa do meu. O teu não parece um tubarão. É uma joaninha? Sim, já viste como ficou o meu. Estou mesmo orgulhosa. Vamos! A sério? Isto é o que eu fiz? O que é isso? Olha para isto, olha para isto. Ok, eu vou tentar adivinhar. Vês aqui? Os olhos. Sim, eu sou mesmo boa nisto. Ok, ok, vá. Pensa mais além, um bocadinho mais abstrato. Peix...gota? Não, não. Tens de ficar com isso. Tens de ficar com isso. Já está? É um pinguim. Onde é que fizeste um pinguim tão depressa? És mesmo boa nisto? Pois sou. Isto é, um gorila? Sim. Os gorilas não têm caudas. Foi uma loucura. Sou uma artista que não faz as coisas rápido. A minha arte é mais abstrata. Eu sou uma artista que trabalha com a cabeça. Ah, me subscrevo ao nosso canal e... Adeus! Adeus! Até à próxima! Bizarre Vark! Bizarre Vark no Disney Channel.